Tenho comigo Francisco Borges, treinador do Bolenenses, que este fim de semana se desloca ao Estádio Universitário de Coimbra para no sábado, às 15h, jogar contra a Académica. Francisco, muito bom dia. O que é que vocês estão à espera de encontrar no jogo de sábado? Bom, bom dia. Estamos à espera de uma Académica. Há tudo por tudo para ficar nos cheios e com isso conseguir os playoffs. E vamos com a intenção de vencer o jogo, embora vamos sem oito titulares, ou seja, mais de metade da equipa não vai estar presente no jogo. Diz-me uma coisa. Obviamente que o Bolenenses estará consciente do papel que inadvertidamente poderá ter na decisão deste sexto lugar, uma vez que joga com a Académica e os outros clubes, o Cascais joga com o Clube, o Clube está em Arcos também a disputar este último lugar. De que forma é que isso entra na vossa preparação? Vocês não pensam muito nisso? O que é que me podes dizer sobre este assunto? Não, pesou com certeza na vontade com que vamos para o jogo. Não quero de forma nenhuma porque o Bolenenses assume este jogo de uma forma ligeira e não assume a responsabilidade de ter vencido. Vamos para vencer o jogo, embora tínhamos que ter também consideração que neste momento temos cinco jogadores envolvidos na seleção de Sevens, mais três jogadores a recuperar de lesões. Portanto, é uma equipa que não é a mesma que será aquela que iremos apresentar nos playoffs contra a agronomia. Muito obrigado então, desejo-vos uma boa sorte e um abraço. Ok, obrigado.